Meus amigos, estamos aqui para realizar mais um trabalho, hein? Vou trazer mais um vídeo para você de um relógio da marca Tissot. É mais uma daquelas remessas que eu mostrei ontem, né? Do cliente que me mandou sete relógios à corda de uma vez só, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou mostrar algo para vocês, hein? Olha só, vou sair daqui da minha mesa, vou me dirigir aqui ao local. Olha só quem está aqui, aprendendo a concentrar o relógio, pessoal. O irmão testou lá no meu quarto, ele está aqui na cozinha, hein? Olha só. Eu já aprendi, pessoal. Leva o relógioeiro. Deu uma maquininha miota para ele ir fuçando aqui, pessoal. Deu umas instruções mais ou menos para ele. Olha aqui, pessoal. O canal do pai vai ser o meu relógioeiro. Então, quando eu consertar relógio, vou pôr o nome do canal assim. Leonardo e os relógios. Isso, o nome do canal vai ser Leonardo e os relógios. Olha, pessoal. Uma maquininha miota, né? Deu umas instruções para ele mais ou menos aqui. Para ele ir fazendo. Olha só. Oito anos de idade, hein? Tirar isso aqui que não está... Está atrapalhando aqui? É, está. Logo, logo você acostuma, né? É, logo, logo eu tento aprender para me segurar isso aqui. E é isso aí, né? Já logo cedo, ele começou a me cutucar. O pai, deixa eu mexer no relógio, deixa eu mexer no relógio. Como não tem espaço aqui na minha bancada, né? Onde eu estou trabalhando, eu falei. Então, vamos lá na mesa da cozinha. Vai puxando no relógio de miota, qualquer dúvida você me chama. Então, dei umas instruções para ele mais ou menos. Vamos ver como é que vai se sair, né, pessoal? Vamos agora para o vídeo meu aqui. E aqui estão os relógios. Já estão todos já trabalhando na hora certinha, ó. Todos já revisados. Olha só. Faltando agora apenas esses dois aqui, ó. E o que eu estarei pegando é esse aqui, né? É, está trabalhando, mas ele não consegue dar corda no relógio. A tija aqui não funciona direito na chave dele. Está muito esquisita, né? Esses sete relógios pertencem ao Milson de Lima Pereira, lá de Rio Grande da Serra, São Paulo. Mais uma vez eu peço para vocês de deixarem um like, de compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Aqui eu já fiz a abertura do relógio. Aqui a gente não consegue dar corda nele. A chave não está funcionando. Se a gente puxa a tija também, a gente não consegue acionar os ponteiros. É, ó. Não dá corda. É, ó. Nada, nada, nada. Então eu vou desmontar, né? E desvendar o mistério. Por que que está acontecendo isso? Se está alguma peça quebrada, se está deslocada do lugar, né? Vamos ver. A primeira coisa, eu vou retirar essa tija. Pessoal, daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho eu vou lá na mesa do Léo, para ver como que está o andamento do serviço dele. E espero que o YouTube não bloqueie, né? Porque da outra vez que eu coloquei um vídeo no Léo aqui, por inteiro, o YouTube bloqueou os comentários, né? É aquele ditado. Criança pode traficar, roubar, vagabundar, né? Mas trabalhar é crime, né? Por incrível que pareça, o nosso Brasil tem essa lei aí. Sendo que eu aprendi desde criança a trabalhar, e para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Bom, agora eu vou fazer a retirada aqui desses ponteiros. Fiz a retirada dos ponteiros, agora eu empurro essa alavanca um pouco para fora. Esse aqui também eu já empurrei. E a gente consegue soltar o mostrador. Agora eu levanto esse arinho, ele fica por baixo do mostrador, né? O mostrador fica apoiado nele para não encostar no calendário. Bom, agora eu vou retirar essa parte de cima, para mim ter acesso aqui a chave, atinge, coroa, pinhão, tirete, para ver se eu consigo detectar o problema, né? Se tem alguma coisa quebrada, se apenas está deslocado do lugar, né? Olha só como é o sistema aqui da mola. Olha só como é. Bastante cuidado na hora de retirar isso aqui, para não espirrar essa peça, nem sumir. Pronto. Consegui tirar sem que ela batesse asas. É, tudo que é olhado pela câmera é mais complicado. É bater o asas, hein? Sabe o que eu falei. Mas está aqui, foi encontrada. Agora eu vou desconectar essa peça, empurrando um pouquinho para frente aqui, para ela sair de baixo aqui, e do outro lado também. Está aí, olha. Roda Canon. Roda Minoteria. Esse aqui é o Chausse. Vamos tirar esse aqui primeiro, que é a rodinha do calendário intermediária. Chausse. Chausse, né? Essas são as rodinhas do calendário. Vou retirar o disco agora. Roda do calendário. Ah, pessoal, já descobriu o problema aqui, ó. A báscula está fora do pinhão aqui, ó. O pinhão tem uma fenda, né? A báscula está fora do pinhão. Então não tem nada quebrado. Pelo que eu estou vendo aqui, apenas desencaixou. E agora o porquê que é, também não sei. Vamos ver aqui. O parafuso está bem apertado. Mas o problema é esse. Aqui, ó. O problema está aqui, ó. Apesar da báscula está bem ferrugem, né? Bastante ferrugem. Mas essa fenda do pinhão, a báscula tem que ser colocada no meinho dela aqui, ó. Desse jeito. No meio do pinhão. Por isso que não estava funcionando a chave, ó. Vamos ver se a gente consegue, né? Depois desvendar o mistério. Por que que escapou? Vamos tirar tudo aqui. Pronto, desse lado está concluído. Agora a gente passa para o outro lado. Bom, agora eu vou tirar o balanço. Bom, antes de desmontar, deixa eu... De retirar a âncora, né? Deixa eu descarregar essa corda. Pronto. Retiro agora essa peça que é com o parafuso contrário. A ponte do tambor. A gente vê que ele está com bastante sujeira, né? É uma máquina muito bonita, hein? Meia cobreada, né? Retirar a âncora. E a roda, a ponte das engrenagens. Está aqui a roda dos segundos, rodas intermediárias, a roda que vai encostar no tambor e a rodinha de escape. Bom, aqui está o relógio já todo desmontado, agora pessoal vou lá na cozinha para ver como está o andamento do serviço do Léo. E aí Léo relojoeiro, como é que está indo aí Léo? Léo, eu não consigo tirar o plástico daqui, o plastiquinho, deixa eu ver. Esse daqui, eu tento aqui, eu não consigo. É, você tem que cutucar por baixo, como eu te falei, ele saindo, viu? Devagarinho, ele não está saindo porque você está segurando com a outra mão, você está segurando o plástico, não vê se ele não está saindo. Não, não, segura só a parte metálica. Aqui? A parte de baixo, você segura só a parte de baixo. Aqui, né? Se você segurar tudo o plastiquinho junto, não vai sair mesmo. Vai tirando que você consegue, tá? Daqui a pouco eu volto para te ver de novo se está tudo certinho. Bom, aqui já está tudo lavadinho, vamos agora partir para a montagem e a lubrificação. Bom, agora depois de tudo lavado, né? Vamos recomeçar a montagem. Começando pela rodinha de escape. Essa outra roda que fica encostada no tambor. Aqui tem um rubi. Onde é colocado essa engrenagem também. Aqui nesse centrinho vai a roda dos segundos. A gente vê aqui uma roda, né? Vai tocando a outra aqui, ó. Sendo assim, já podemos colocar a primeira ponte. Vou colocar agora a molinha catraca. Lembrando que essa aqui é uma rosca esquerda. Então, roda parafusada. Colocamos agora a rodinha de carga, hein? Vai do lado. Vamos agora colocar o parafuso. Olha como a catraca funciona. Travanta, porque a corda não escape, né? Aqui eu acabei desmontando novamente a máquina. Porque na hora que eu dei corda no tambor, na hora que eu gerei o tambor, dava umas enroscadas. Aí eu desmontei de novo para ver, pessoal. Olha só aqui nessa roda. Tem vários dentes faltando aqui, ó. Olha só. Então eu vou aproveitar, vou tirar do outro relógio igual esse aqui que o cliente me mandou, né? Vou passar para esse relógio aqui. Vou retirar ela para a gente dar uma olhadinha melhor. Olha só a situação que está essa roda. Gente, eu lavei isso aqui e não coloquei a lupa, viu? Faz falta. Tem hora que a gente acha que está enxergando aí, ó. É só perceber isso porque na hora que eu dei corda eu vi que rodou um pouco e já travou, né? Então está aí o problema. Justamente a roda fica encostada no tambor. O que que eu vou fazer então? Vou desmontar esse outro relógio aqui que é idêntico, do mesmo dono. Né? Esse aqui já está faltando uma mola da corda. Aquela catraquinha não está nesse relógio. Então eu vou retirar a roda dela também. Aproveitar no outro relógio que estou mexendo agora aqui, né? Aqui a gente vê que é a mesma máquina. Essa aqui está faltando a catraquinha que vai aqui, né? Mas eu vou aproveitar então, desmontar essa parte, retirar a roda e passar para outro relógio. Prontinho. Rodinha substituída. Agora sim, rodando livremente, hein? Eu vi que rodou um pouquinho outra vez aí e já travou, né? Falei alguma coisa de errado tem. Beleza. Agora sim, balacinho já colocado. Todo lubrificado. Olha que máquina bonita, hein? Aqui eu fiz a remontagem da parte da chave e infelizmente está com o mesmo problema, né? Aqui a gente vê que a básica que está aqui já saiu da fenda do pinhão. Na primeira mexida já sai. O que eu vou fazer então? Vou desmontar a outra máquina na parte da frente e passar a outra parte para esse lado aqui também. Esse daqui está com desgaste, né? Então, infelizmente não vai funcionar. Aqui está então o relógio que eu estou mexendo, né? E o outro que eu desmontei. Então, vou retirar toda essa parte daqui e passar para essa aqui, ó. Mesmo a gente mexendo com o relógio todo dia, né? A gente não tem tudo gravado na cabeça. Eu tirei a báscula da máquina que eu desmontei. Eu percebi que ela tem essa ponta aqui, ó. Essa aqui não tem. Está quebrada. É por isso que ela está escapando ali do pinhão, né? Então, eu vou trocar apenas essa peça aqui só. Essa já vai resolver o problema. Agora está funcionando certinho. A gente observa que a báscula já não está mais deslocando para fora do pinhão. Mas eu precisei trocar mais uma coisa aqui também, pessoal. O pinhão também estava com problema, viu? Além da báscula, eu tive que trocar o pinhão também. Esse pinhão aqui é de tamanho diferente. Ele era um pouquinho menor. Tem esse também, esse detalhe, né? Então, ele está errado aqui. Não é desse relógio. E aí a gente vai mexendo, vai aparecendo coisa, hein? Aqui, ó. A gente tenta dar corda nele. Não está dando corda. Porque eu acabei de perceber que essa roda aqui também, ela é menor. Então, eu vou ter que tirar essa outra também da outra máquina para passar aqui, ó. Está tudo errado aqui, pessoal. Tudo errado. Aqui a gente consegue perceber uma diferença bem grande. A do lado esquerdo é a que estava no relógio. E a do lado direito é a que eu tirei do outro relógio, que é a certa dele, ó. Então, aqui a gente vê que tanto o pinhão como essa roda colante, né? Ela não é do relógio. Por isso que não estava funcionando. Está aí, ó. E a báscula quebrada também que eu troquei. Agora sim, tudo trocado, ó. Gira normal. Báscula não escapa mais. Ficou até mais macio para rodar aqui o negócio, ó. Virar do outro lado. E aí. Solucionado o problema, hein. Agora é só colocar na caixa, né? Agora é só colocar a parte aqui do mostrador e calendário. Já consegui fazer aqui a montagem do calendário. Funcionando certinho. Olha só. Dá um clique bem legal, hein. Ó, aqui eu tenho dois mostradores. Esse mostrador da esquerda é do relógio que eu estou consertando. E esse é do que eu tirei as peças. Como ele está mais bonito, né? Eu vou passar esse aqui para a máquina, né? Ao invés desse. Depois, não sei se o cliente vai querer consertar o outro ou não, né? Se caso não queira, pelo menos vai ficar com um mostradorzinho mais bonito, cara. Esse aqui. E aqui a gente chega mais no final de um vídeo. Aí, coloquei um vidro novo também. Vamos fazer o teste aqui do calendário. Ó, maravilha. Teste individual. Maravilha também. E é isso aí. Bom, termino por aqui. Mas antes de terminar esse vídeo, né? Vamos ver como é que está o outro relógio lá. Se ele conseguiu desempenhar o serviço. E aí, terminou aí ou não? Ixi, eu perdi uma peça. Era um ímã, né? Ah, um ímã? Ah, então você perdeu o rotor magnético. Ih, mas está tudo cru ainda, Léo? Nossa. Não, nada disso, pai. Eu não procurei ainda porque as duas peças do relógio caíram. Caíram no chão? Agora eu tenho que procurar. Agora uma peça caiu, agora eu tenho que procurar. Só as duas peças saíram daqui. Ó, está até calente para achar, hein? É, pessoal. Terminamos por aqui. Infelizmente, o serviço do nosso amigo aqui não deu certo, né? Quem sabe na próxima ele consegue. Mais devagarinho a gente já chega lá, né? Tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se esqueçam de inscrever no canal, apertar um joinha, ativar o sininho, compartilhar para os seus amigos e muito mais. Isso é muito importante para o crescimento do canal no YouTube. Entre lá no YouTube, escreva Manual do Relojoeiro e a partir lá em inscrever-se. Até o próximo vídeo. Obrigado por me assistir. Tchau, tchau.